Oi pessoal, eu sou o Will Namem e eu gostaria de convidar todos e todas para assistir o programa 6 do Ciência e Cultura. Vamos brincar, se você gosta de sistema solar, então não pode perder dia 28 às 16 horas, mais um episódio dessa iniciativa que está dando o que falar. Então, Ciência e Cultura, vamos brincar, dia 28 às 16 horas. Pode chamar toda a criançada, toda a família a preparar a pipoca, que vem mais diversão e cultura para todo mundo. Aguardo vocês!